É bem verdade que quando nós vamos falar de Gênesis há um propósito em Deus E manifestar a sua glória O texto que vai dizer no livro de Gênesis começa dizendo que a terra era sem fome e vazia E o Espírito de Deus pairava Havia trevas Até que as trevas foram quebradas, o silêncio foi quebrado por mágica Aonde tinha trevas, aonde tinha escuridão, de repente um haja de Deus aconteceu E nesse haja Deus começa a criar outras coisas Após criar algumas coisas luminárias, sol, lua Ele vai criar os animais É interessante que tudo isso ele criou Apontando que é relacionamento de criador para criatura Aí o texto vai dizer que do ponto da terra ele vai formar o homem Apontando para relacionamento Apontando para dizer que com o homem eu não tenho intimidade Eu não tenho relacionamento com como eu tenho com a criatura Com o homem eu quero me relacionar, eu quero intimidade O texto vai dizer que o homem foi criado do ponto da terra A palavra fome e o original é a fã Que apontando para a massa de modelado É uma massa de modelado na cor de um Deus grande Ele vai formar a massa O texto diz que Deus plantou um jardim no Éden Jardim é uma coisa e Éden é outra São dois lugares estímulos A ponto que o Éden simboliza um lugar de delícia O jardim vai formar, vai mostrar o relacionamento É esse Deus que vai pegar o homem, o pó, a fã de Deus A massa de modelado E vai colocar ele no Éden E vai dizer a ele, aqui no Éden você tem governo O texto diz que Deus trazia os animais E Adão naturalou os animais Deus dizendo que no Éden era governo humano Mas na viração do dia Adão ia largar tudo e ia para o jardim Voltava o Nelson na minha glória Na viração do dia Adão ia experimentar a aliança de intimidade com Deus Vocês conhecem o mundo desde o lugar de queda O homem se imperde no jardim Percebem que todo dia a tarde missionária Havia uma geração adentro Imagina o Deus chegando Adão lá no Éden Era o nome dos animais brincando, conversando, comendo a tudo Quando ele ouviu os passos Os jardim Eu penso que ele parava tudo e ia para o relacionamento Era o relacionamento de pai, olho no olho E a vida, como foi seu dia? Deus não precisava chegar à visão do que estava chegando Quando Deus chegava, Adão sabia que era o momento de relacionamento E eu quero liberar uma palavra para as mulheres que estão aqui nessa noite O Senhor vai te levar de volta ao lugar de relacionamento De intimidade Não vai precisar ouvir o teu nome para saber Que é a hora de se relacionar com Deus Que é a hora de se relacionar com Ele Um dia Adão está no Éden E de repente Deus chega gritando Adão Aonde você está? Adão disse E a palavra Ela se temia Aquela voz que trazia calma Que trazia relacionamento Agora Adão tem Por quê? Porque havia pecado Havia desobedecido Todo mundo conhece Sobre a manifestação da reconciliação de Deus A manifestação De Deus Se expulsando O homem do jardim E todo o preço dele O tempo passa Deus vai falar com o Noé Eu acho interessante A apresentação de Deus a Noé Porque não chovia E Deus está dizendo a Noé Vai construir O que vai chover? Só o modelo Não chovia E Deus está dizendo Mas o projeto Que eu dei contigo Eu preciso mandar água Eu estou mandando você construir Qualquer um projeto meu E vai chover Não é só construir uma água O que está passando Está manuto Porque construir Projeto de Deus A gente É lá do lado Não entender E dizer Está manuto É lá do lado É lá do lado Tem todas as medidas Da água Deus é quem dá a ordem O projeto é de Deus Mas quem vai entrar No projeto é Noé Vou falar de novo Deus é quem dá a ordem O projeto é de Deus Mas quem vai entrar No projeto é Noé Percebe que a Noé Ele deu algumas ordens Que é uma medida da água Disse quem entraria na água Falou que os animais Entrariam de dois em dois Sim ou não E tudo aconteceu Mas eu percebo Que o grande projeto de Deus Precisa ter uma última Ortenança Uma última manifestação De Deus O texto vai dizer Que entrou Noé Seu filho, sua voz Sua esposa E animais de dois em dois Macho e fé Está tudo pronto O projeto sim ou não Está tudo ok O projeto sim ou não Aí o texto diz assim E o Senhor Fechou a porta E não quer que Deus Fechou a porta Porque existe alguns projetos Que Deus quer te colocar Que ele tem que fechar a porta Porque senão Você coloca dentro da água Que ele não é para entrar Senão alguém vai partir Do lado de fora E ele vai dar Última oportunidade E Deus está respondendo Para alguém aqui Eu vou deixar a porta Porque o projeto É para você Você já viu gente Que tem dívida de gratidão Esse negócio não é de Deus Dívida de gratidão Não é de Deus Minha filha Eu vou mandar Você para tua vida Obrigado por ser Me abençoado Mas valeu Foi? Eu não vou ficar De nada Com esse lenda Eu tenho que levar De quando Vai em 1928 Eu vou mandar Aquele treino Mas eu falo Ai, tu vai Eu me sinto Na obrigação Não Dívida de gratidão Não é de Deus Eu vou mandar Uma coisa na tua cabeça A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Eu vou mandar A Bíblia Eu vou mandar Eu vou mandar Nós vamos Vamos para o que vive E eu fico Pensando Será que isso Não é? Imagina Por que De um louco Na roça Aqui? Levanta a mão Então De um louco Na roça Falei Que é tremenda Quem sabe Que é tremenda Levanta a mão Quem sabe Que é tremenda Beleza Abate Quem não sabe Que é tremenda Levanta a mão Muito bem Eu vou explicar Eu morei na roça E eu sou o número Patólico da minha Mãe Diga comigo Deus querido Muito bem Lá em casa De um monte de cabecinha Pertinha E o meu pai Dava uma onda De dez horas Falou Tem que ir para pra dentro Alguém Viu isso aí Não? E era assim De um ano Eu não tinha Era fachado Que é com medo Só que dez horas Você tinha que entrar Eu era caçudo Saída menor Sim Só vinha Mas eu me lembro Muito bem Que quando dava dez horas O meu pai Lá de dentro da casa Ele virava tramela Tramela É uma relação de matéria Que fica no portal No mural da porta Sim No portal E se você vira ela assim Quem está no baile de fora É o mar Aí os meus irmãos Levaram a chave Chegava dez e meia E eu fui pequenininho Do baile Lembra dos baile? As minhas irmãs Tiravam o salto E chegavam na porta Se eu vi baixinho E ela me achava Direitinho Me achava direitinho Quando ela se der Tá contando Meu pai não acordar Fazer assim Tava trancada Porque a tramela Tá curando Tem situação Que não adianta Você colocar a tramela Do lado de dentro Tem gente que é fogada Que empurra a porta Até pra ela Aí você vai dizendo Então deixa Que a tramela Eu vejo Para o lado de fora Porque a projeira Que é contigo Ninguém que não está Vai que eu Para liberar Disso aqui Eu estou Liberando Imagina se Noé Deveia para alguém A água Começa a cair Noé Fechou a camelinha Do lado de dentro Uma coisa que foi Tá Tá tudo bem Aí o Senhor vai dizer Vou deixar que eu Fecha a porta Tem direção Nisso aqui Para alguém Dita de gratidão Não é de Deus Não é para você Sem ligar Muito obrigado Pelo que você fez Muito obrigado Mas agora Deu Não escrevo mais nada Meu Jesus Meia Me fala isso Mas Jesus Não falou Eu vou me falar Quando eu vou Mostrando de mim Então go Quem me gosta Eu falo Jesus Trata comigo Pode falar Olha só Nós vamos entender Que é um tempo De relacionamento Deus falou Que noé Manda chuva A água Vai caminhar Vai falar E tudo que vai Que nós já fizemos Mas para falar Quando chega O tempo De reconciliação Do relacionamento Deus precisa Manifestar Sua glória E é tão interessante Que Deus Ele pregou O evangelho Do próprio Abraão Quando Abraão Vai sacrificar A sua filha O próprio Jesus Dizendo Que é o futuro Hebeleus 10 Diz que no Antigo Testamento É a sombra Do mundo Mas em Gênesis capítulo 12 Deus se apresenta Abraão E diz assim Sai da tua terra E da tua palindela Dois lugares Geográfico Você precisa sair Porque eu vou fazer Com você Quantas coisas Te farei Te abençoarei Te engrandecerei Mas para isso Sai da terra Sai dos palindes Porque eu te farei Te abençoarei E te engrandecerei E a terra Fica uma benção E ser Tua benção Se você entender Que achar um Café Eu tô mudando Para você Ser uma benção Sai Se você entender Que você precisa Se desligar Emocionalmente De algumas situações Você vai ser Uma benção Só que Não fica preocupado Porque tem Com essa doença Quem te abençoar Vai ser abençoado Mas quem te abençoar Vai ser abençoado É Deus Que está falando Com o Abraão É Deus Que está dando A direção Abraão O tempo passa E dá de ser Abraão Que vai fazer Ele é uma Grande nação Apontando Para Abraão Que Abraão Vai crescer Demais É interessante Que quando Nós falamos De Abraão Nós falamos De um patriarca A promessa É feita Abraão E se ele Está falando Para Abraão Que Abraão Vai ser fértil Vai crescer Não tem como Abraão Crescer sozinho Ele precisava De um útero E aí Eu tô olhando Para a história De uma mulher É promissada Porque a promessa É feita Ela não Mas o útero É de Sara A promessa É de Abraão Mas o útero É de Sara Abraão Podia ter a promessa Mas se Sara Não gerasse Não gerasse E aí Eu estou olhando Porque a Bíblia Vai dizer Que a mulher Quando ela Era considerada Mistéria Ela era Com um lugar De seco Ela era Vista como Alguém Que não Tinha capacidade De gerar E automaticamente Perspectiva De futuro Não havia Nela Eu tô dizendo a vocês Que Deus Vai ler uma Paixão De uma Messa E coloca Do lado Dele Uma Sara De não ter Perspectiva Do futuro Coloca Do lado Dele Uma Sara Que tem capacidade De gerar Abraão Tem que Caminar Com ela Sabendo Que sobre Ele De uma Proversa Mas que Ela É vista Com um Galo Certo E Abraão Está debaixo De uma Proversa Deus Falou Para ele Para o Senhor Chega No caminho Do 15 Deus Fala Com Abraão Abraão Eu vou Encontrar Pela minha Presença Porque Eu sou De um Galagão Você Pense A editação De Abraão Ele fala Eu sei que o senhor É meu escudo Eu sei que o senhor É meu galagão Mas assim Cadê o filho Cadê a promessa O único Que eu tenho Na minha casa É o meu Dom Ele era um Cego E o Cego Aqui é o Original Do cérebro É a palavra Dom Dos escravos Esse escravo Aqui é alguém Que poderia ser Liberto Para dizer Que eu Ficar por amor Ele quer dizer Eu tenho amor Por ele Ele cresceu Na minha casa Mas será Que ele vai ser O meu herdeiro Cadê a promessa Que o senhor Me fez Deus fez uma promessa De Abraão Que ele vai ser Pai de uma Grande multidão Eu fico pensando E eu quero analisar Juntamente Você não Uma promessa Feita em Abraão Mas como era Passada Estar do lado De Abraão Eu tinha a promessa Sabendo que ela Era o lugar De você Eu quero falar Para algumas mulheres Que entraram Nessa noite A sensação É que você Não está Tudo No cinema Mais nada A sensação Que você ganha É que você Está com o lugar Do cedo A sensação Que tem na sua Álva É que você Não tem Perspectiva Do futuro A sensação Que está No seu coração É que você Está com Incapacidade Liberada Mas eu creio Com a autoridade De Deus Que eu quero dizer Para você Que o Deus Que fez a promessa Não mirou Pelo interesse Errado O Deus Que foi Meteu Para tua Casa Para tua História Sabe Muito bem Que é Chegar O momento Que você Tem que olhar E se sentir Capaz De produzir Mas é Que dá O milagre Deus Não tem Prazer Em fazer Milagre Quem já se sente Deus Faz milagre Quem se sente Incapaz Eu estou Liberando A incapacidade E é por isso Que Deus Está dizendo Você Vai Que ela Tá bacana Não é Vai E não Vai 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 Uma mulher Ser considerada Seria Perante a sociedade Perante a sociedade Ela precisava De mais ou menos Dez anos Gente Fica Com o que Aqui Sabe Está Dez anos Esperando Dez anos Olhando pra si E perceberam Que o tempo Está passando Deus Já falece Que o tempo Está passando E a primeira Sensação Dela Depois de dez Anos Hoje Passaram dez Anos Aí Todo mundo Llorado Depois de dez Anos Ao ler Tentando Todo mundo Ir olhar E dizer Era sério Ela não Produz Ela não Vem perspectiva Do futuro Aí a sua Alma Entra Desespero Ela Começa A ficar Desesperada Porque Ela não Consegue Mais Chegar E no meio De desespero Ela olha Para a galha No meio De desespero Ela vai pegar A galha E vai dizer Abra Eu amo Para isso Para dizer Para mulheres Que entraram Aqui na semana Estão desesperadas Se Deus Vai Não cumprir A promessa Que ele fez O Senhor Ele conhece O desespero De uma Alma O Senhor Sabe Muito bem Que você tem Olhado Para a sua Situação E tem visto Que os anos Estão passando Que o tempo Está passando E parece que o Deus Que fez a promessa Se esquecer Eu não cumpri A promessa Mas eu tenho Autoridade Que Deus Para dizer Que essa Glória Ele não Te trouxe Aqui Para ela Não levar A promessa Não Porque ele Não se esqueceu Ele te trouxe Aqui Para que você Trata A memória Aquilo que lhe dá Esperança Porque você Vai Aleluia Aleluia Ela está vivendo Ela está olhando Ela está dizendo O Senhor Me tem pedido De dar luz Ela reconheceu Que foi o Senhor Que impediu Ela reconheceu Ela disse Para ela É melhor Você tem que Estar apagado Porque o Senhor Me impediu Aleluia Se tem que apagar O menino Vai nascer Ismael Nasce Há um perigo De alegria Na casa Mas a alegria Não vinha dela Não tinha nascido Dela Tem uma criança Na casa Mas o choque Ela ouvia Que não saiu Das suas entranhas Tem alguém Jogando a criança Nascida E a criança Que chamou De pai Era da chuva Mas Sarah Não pôde viver A alegria Sarah Ismael Conhece Passa-se mais Alguns anos E Deus se apresenta Para onde Isso vai dar Na alma Ela está agora Com 99 anos E Sarah Com 90 Quando ela Deu a carta Para ela Ela tinha 75 Ainda há Vem expectativas Mas com 90 anos Seu costume Já ter Ser nada Ela não tinha Mais o seu Círculo Mesmo O Senhor Se apresenta Para onde A Marão Entra na minha presença Entra na minha Entra na minha Presença E ser perfeito Seja concreto Em mim Aí a Marão Dizendo Dizendo que daqui Um ano A esperididade Da minha Casa Vai acabar Eu acho Tão interessante Que é a Marão Que ele fala Ele vai oferecer Sacrifício Ao Senhor Aí o Senhor Vai olhar para ele E vai dizer A Marão Daqui um ano Eu vou voltar Vai sair A sua mulher Vai gerar É profético Isso A Marão Já entendeu A Marão Se você Crie Que daqui Um ano Vai acontecer Eu estou Afirmando A Marão A abertura E brincada A Marão Daqui Quando Eu vou voltar A ti E a Serenidade Vai ter Acabado Vanta tua mão Que eu quero Liberar Uma palavra A profética O Abacão Não vai acontecer Deus está dizendo Se prepara Contagem de uma gestação Porque ninguém Tem uma criança Gerada no dia E nasce no outro Eu estou Liberando Com muita autoridade Nesse altar Para esse corpo De mulheres Para as confinadas Que estão aqui Deus está dizendo Que uma gestação Começa a contar A partir de hoje O Abacão O Abacão O Abacão Vai nessa data Dia 7 de setembro De 2020 A criança Não está No dia 8 de setembro No mesmo ano Deus vai olhar Para você Daqui Quando eu vou voltar E a sua mulher Vai ter gerado Quando eu li Isso aqui Deus falou Você vai liberar Essa palavra Eu sou No ministério A produtividade A produtividade De Deus Aqui Sabe o que é mais Interessante Que a palavra Liberada Que a exterilidade Ia acabar Só foi liberada Porque o sumo Inacurável Acabou O amor de Deus Enquanto Sara Tinha um ciclo Normal Deus não falou Nada Que dá Tudo De tempo Deus só falou Na promessa Não falou Quando ela ia Aparecer A apelador De Deus Enquanto Sara Podia gerar O discípulo Deus não disse Quando Mas agora Que o dia Natural Acabou Agora que você Não tem mais força Agora que alguém Está dizendo Que não vai dar Desde sempre Vai dizer Daqui um ano Você vai gerar Joga a mão 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 Tem toda a ação Tem todo o tempo Tem todo o preparo Será Vai gerar Já ele fica Contindo 25 Passados 25 anos Quantos anos Quantos anos Vai dar uma glória Então Tô bem aí Então vai dar uma glória Isso Até a próxima Quantos anos Quantos anos Gente Passaram-se 25 anos Que Sara Vai esperando Aí nós estamos No capítulo No último de gênero Vou ver as pessoas O Senhor Falou Visitou E cumpriu No mesmo dia O Senhor Falou Visitou E cumpriu E o Senhor Visitou A Sara E Sara E vamos A Sara Eu tô dizendo Que a conversa Vai nascer Mas vai nascer O tempo Que Deus falou Para ele Eu lembro Minha mãe Batendo massa De fogo Porque minha mãe Envolou Mesmo depois Que a gente Vem para a cidade A gente morava Na roça Mas mesmo depois Que a gente Vem para a cidade A gente queria Dar esses presentes A legórdia Para ela Para a crise Então ela não sabe De fazer fogo Batendo a mão Quem era Nessa época Pegava a clara Batia a clara Com o medo Eu não sabia Que alguém Faz com você Tem alguém Que faz Você faz Quem mais Chama E ela Não adianta falar Que faz Não adianta Basta a cabeça Não vai para você E aí também Batia 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 Separava a clara Aí pegava a gema Vinha a sua Batia Batia Até a gema Ficar clara Branca Não era gema Marela Não Porque quem paga É bastante A gente Vai não ficar Com boa de ovo Quem é E aí Batia 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 E a gente Ficava Tava Na cozinha A minha mãe Falou Não tinha esses caras Não Não tinha esses caras Não Que ninguém Vai comer bom Tudo E se pedaçava Era uma fila Primeira Para rapar A bacia Na massa Gente Que nunca Rapou A bacia Na massa Mais feliz Essa geração Que levou Uma bomba Uma bomba Essa Gente Não sabe Que ela Saber Você Vem lá 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 E era uma fila Porque era com a ponte Né Que o senhor Açou Cada uma Só não ter Diga Para dar Uma bomba A gente E a gente Ficava Um tempo Mãe 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 sentir o sabor, você vai poder dizer, eu vi a massa sendo batida, eu vi a cara crescendo, eu vi o forro assando o bolo, eu esperei o bolo esfriar, e agora eu estou desfrutado daquilo que Deus me deu, agora eu estou desfrutado do que Deus me deu. E sabe, mas Deus prometeu, não, nada não seja verde. Só que para ser verde tem todo o processo, e parece que no meio do processo ela não ia ser verde. Quem tem medo? Em Sara, seria como isso. Isaac nasce, e a promessa da Adão de ser verde se cumpre em Sara. Aí Isaac nasce, Isaac cresce, ele tem 40 anos de idade. Viu que ele está na hora de casar? Algum armário que eu tenho que te varia na... Levanta a mão. Ele não mora com oceano. Senão você não sabe que ela vai jogar. A gente, no São Paulo, aqui não tem o que. No São Paulo, tem os irmãos que se tem 45 anos. Meu menino, peraí você, vou ter uma plantinha para o meu menino. Agora, você tem 45 anos. E você que é mãe de menino, faça a morte, você se me detrave é homem. Mas seu avô, com uma irmã, achou um pouco de medo e começou a ir bater a laje Caso já deixou mais matinho Mas se for, qual o propósito? Ai, quando tiver fome, eu quero tudo aqui, meu Edmil Ah, deixa o menino embora Ai, que necessidade de agora, vai saber fazer o fechado que eu faço Ai, vai que ela não sabe passar a cara com ele E a gente pega o passar da cabeça e toma o passar do meu filho É um estrito E a churinha cresce, a gente não agra A gente tá tudo estrito É você mesmo que tá doido É por isso que eu tenho um monte de estilo do amigo Morre A boca é sua se seu filho Ela em casa os meninos não fazem nada Porque o homem, o que faz? Põe o menino na balança Gente, prepara o teu filho pra esposa Prepara esse menino Não só pra ser um moço profissional Não só pra ser um moço, não Pra ser um teu marido O texto diz que Ana, eu vou 10 anos, pedindo um filho Quando ela sobra Ela fala assim Porque a menina, eu quero um caralho Deus não viu porque Deus precisava de um juízo até Aí o texto diz que de Ana em Ana Ana, a minha barra, ela costurava uma túnica Olha que interessante Parece que Deus tá fazendo uma loucura Por quê? Porque o sacerdote tá com o livro Ele tá numa casa dele, tá numa bagunça Olha que finais, tem os filhos dele, ele não conseguiu criar Aí Deus pega o filho com uma mulher que é estéril E coloca na casa de um caralho Que tá pra poderá Deus tá dizendo A supervisão é de ali Mas educar, ensinar você Te ama e ama, mas é uma túnica Te ama e ama, mas é uma túnica Isaque cresce, tem 40 anos de idade A mãe dele morre Aí o senhor fala pra baralho Ela fala Eu preciso consolar esse menino Vou fazer ele casar Ele chama o morro E fala assim Escuta, vai na terra dos meus parentes Vai buscar uma esposa pra ele Tá na hora do menino casado Precisa ser consolado O morro vai sair E vai procurar a esposa E aí chega o moço E ele faz um propósito Ele fala assim A moça que sai E que me der a água Me der os meus caminhos Essa vai ser a mulher que você tem Lá vem Rebeca Com o cântaro dos homens O cântaro está onde? Quando ela chega E detalhe As moças iam no final da tarde Então não se cruzar com os moços Com os moços mais loucos Então provavelmente tinha pouca água no poço Quando ela chega Ele está sentado Ele olha e ela diz O senhor quer? Ele é um pé de água Ela diz Eu vou dar água O senhor e vou dar Com os seus dez caminhos Eles bebiam o câmbio e o câmbio Sem lindos de água Aí o pessoal diz assim Rebeca descia E chica E subiu Falei de novo Rebeca descia E chica E subia Rebeca descia no poço E chica o câmbio E subia E subia Rebeca descia no poço E chica o câmbio E subia Ele trabalhando Ele trabalhando para ela Essa mulher tem disposição Essa mulher tem energia Essa mulher tem paciência Tem crueldade É Ele pergunta quem é o seu parente Ela fala Ela leva a casa dos pais Quando ele chega lá Ele conta a história Para toda a família Quando você vê o início Você percebe Quando ele está contando a história A rebeca não está na sala Depois que ele termina de contar Que é o seu sermão O que ele tem que fazer ali O pai manda Chama a Rebeca Vamos ver o que ela diz Aí o pai vai e fala E o irmão junto diz Irá a sua roupa espanhola? E ela responde Sim Irei Sem saber para onde Para que neve E para qual outra coisa Rebeca sai A alma vai junto O texto vai dizer No verso 1 Em cima Ele deu o olho E o Gênesis Que ela disse Siga ele Quando ela chega Gênesis 24 Quando ela está Lindo no camelo Junto com o seu sermão O texto vai dizer Que eles avistam Isaac Vindo de longe E o texto diz assim No verso De 63 Isaac tinha saído Para morar no campo E aí vai dizer Uma loucura aqui O poço só foi cheio Porque enquanto Ela tirava a água do poço Isaac estava morando no campo Pelo amor de Deus Enquanto ela tirava a água Do poço Isaac estava morando no campo Por isso que ela conseguia Pegar o campo Encher e subir Descer e encher e subir Eles vão casar Eles vão casar E o texto vai dizer Que Rebeca Também quer ser Eu estou falando de dois patriarcas De Adão e de Isaac A Sarah A mãe de Isaac Esperou 25 anos Para ser fértil Adão e Isaac Estão vivendo A mesma situação Passou o primeiro ano Rebeca Dez anos Nada de Rebeca Quem sabe Isaac tinha ouvido A promessa Da fertilização Da multiplicação Isaac é alguém Que sente as dores Não só Do que está acontecendo Na sua casa Mas de uma dor antiga Do que está acontecendo É com o cara 20 anos Passa São 20 anos E o texto diz E o Senhor Se levantou De Rebeca E aí Uma conversinha Dada a essa mulher Rebeca Sabe por que Você está sentindo tudo isso? Porque no teu velo Tem duas nações Espera aí Que você não entendeu ainda Eu disse a você Que para Adão Deus deu ordem Vocês vão ser férteis E vocês vão se multiplicar Só que para isso Vocês vão aparentemente Andar em situações Que parecem Que é claro Cê Isaac está olhando Para sua mulher Normalmente A história Do lugar E o cê Está sendo tido Isaac está olhando Para sua mulher Novamente A história De alguém Que não produz Nada E está se refletindo Mas o Senhor Se levantou De Rebeca E ela vai gerar Nossos filhos A multiplicação Que Deus prometeu Lá em Adão Acaba de acontecer Mas numa casa De serenidade Pastor Eu já estou vivendo Um tempo de fertilidade E agora Para multiplicar Até acontecer Até acontecer Parece que não vai produzir Parece que não vai produzir É agora que Deus Vai fazer o milagre É agora que o milagre Vai acontecer É agora que os projetos De Deus vão começar A serenidade De Deus De Deus De Deus De Isaac De Jacob Esses três homens Tem em comum As três mulheres Sem serenidade Sabe a serenidade Repete a serenidade Mas esse é o campo Isaac Jacó, Jacó e Engana Esaú, como conhecem. Dos dois filhos, dos dois filhos que saíram do verde da América, Esaú e Jacó, o engano, o que a gente não sabe. Jacó rouba o direito de primeira juventura, junto com a mãe, junto com a Rebeca. Ele pode atacar seus parentes. O texto diz que quando ele chega no poço, mais uma vez no poço, laveu uma moça trazendo as alveiras para beber da área. Quem é? Raquel. Jacó olha para ele e amora primeiro para ela e amora para o meu aviso. Ele se apaixona quando ele vê a Raquel. E ali ela leva ele para a casa dos seus pais. Chega lá, Labão percebeu que Jacó estava de olho em Raquel. E aí eles vão propostos. Faz o seguinte, trabalha sete anos aqui. Vai você casar com Raquel. Jacó vai trabalhar sete anos. Quantos anos? Sete. Sete anos suportando. Porque o meu aviso é a condição dele. Depois de sete anos. Imagina ali, Jacó, quando a gente chega olhando para o Jacó e diz assim, Me levanta a mão. É como só mais um homem. Eu imagino Jacó acordando sem aquela enxatação. Porque ele solte na chama móvel. Quem sabe o que é na chama móvel? Levanta a mão. Quem sabe que é na chama móvel? Gente, você não sabe que nada é assim no maior que eu. Quem não sabe o que é solte a achar mamona? Levanta a mão. Levanta a mão para ver. Mamona é uma fruta, uma semente. O sol é forte. Tão forte, tão forte, onde vem, que ela estoura. Pá. Por isso que é solte a achar mamona. É isso. Tá comendo? Aquele sol que a achar mamona já está acordando, meu Deus, vou desistir desse negócio. Daí, de repente, vai aparecer e vai falar. Mamona, 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 mamona. Já vou, meu Deus. Deixa eu ver o que eu me enxergo. Sete anos. Sete anos que eu estou até a lavoura. Sete anos a mulher sonhando o dia do casamento. Sete anos a que é uma expectativa de viver a comércio. Quem sabe ela, ela tinha o exemplo de Sarah, né? Pensa aqui, Jacó, eu podia contar a história do meu avô, a minha avó. Me contou a história da gestação, foi tão difícil. E aí, de contar a história, minha mãe também lembrou que te ama e ela está de mim. E a alma está achando que vai ser diferente, amor. No dia do casamento. Eu penso que o Jacó vai acabar no dia inteiro aqui, só de rachar, amor, amor. Então, aquele banho, um avanço, que é o avanço? Meu Deus, quem é isso aí? Amarrado com Jesus. Você sabe o quê? É o lugar que eu vou falar assim, avanço, é essa avanço. Oh, meu Deus, a palavra a Jesus vai ter que ver no meu avanço. O que é bom? É isso aí. Vamos botar o avanço aqui, não lembra? Jacó, quando aquele banho passa aquele banho, passa aquele banho, passa o barco, parece todo errado. O dia do casamento, gente. Jacó, não sabe o que está acontecendo na casa de Labão, mas na casa de Labão, Raquel, Fred e Cecília. Por quê? Porque havia um costume lá. A mãe de velha é casada com ele. Então, no dia que ela vai falar com o vestido de noivo, colocar aqueles cintos, coxistas, e tudo para ele, ela vê a irmã dela se arrumando. No dia que ela vai casar, a irmã ali, a lei, o texto diz que ela tinha que os olhos trempos. A Deus diz. Acaba olhando e liga que ela não conseguia. Ela se pega, o que de novo é dela? E Jacó, vai lá dentro. Meu Deus, o casaco é ovo. De repente, leva a lei ali, e o carro vai lá dentro, depois que vem a ver. Te terei com o seu amor de hoje. Te terei com o seu amor de hoje. Te terei com o seu amor de hoje. E ninguém vai estar me mandando tudo, mas eu não sei. Te terei com o seu amor de hoje. Eles se veem com o meu amor de hoje. E ele acorda, e ele vai falar... Não, não, não. O abanço, o abanço, o abanço, o abanço, o abanço. Não, aqui em casa funciona diferente. A mais velha é a casa do meu. Gente, vocês conseguem imaginar o que é a alma de Raquel? Se você pensar, se for, o chefe, a ela. Aí ela vai lá e fala, você quer, Raquel? Então eu trabalho com sete anos. Aí ela teve que esperar a festa, porque a minha irmã acabava sentada como esposa. A festa durava sete meses. Foram sete dias chorando, enquanto alguém cresceu em Jair. E o texto diz que Jacó amava Raquel. Eu acho que é pesado esse texto aqui. E vendo Deus que ele e a Leia, ela rejeitava a vida amada de Leia. E Raquel, ele dizia, o homem trabalhou 14 anos para ter ela. Os sete primeiros anos que ele trabalhou, na noite que ele recebeu, ela foi o seu sonho. No dia que ele acabou comemorar, sua festa, sua irmã comemorou. Agora que ela foi um certo casal, depois de sete dias, ela espera. Mas porque já que eu amava mais ela, Deus a tua amada terminou. A irmã começou a ouvir, Deus a ouvir, que isso diz. Vendo que ele ia rejeitar, Deus a tua amada. E era o que eu estou dizendo, que para viver, ela era a vida de Deus, para viver o domínio. Raquel precisava ser experimentada. Porque Sara tinha vivido a fertilidade. Rebeca tinha vivido a multiplicação. Raquel ia ficar um tempo de domínio. O desespero de Raquel é tanta. Ela está tão desesperada. Que um dia ela chega, até o seu marido já vai encher, já pedindo linda, parece que ela tem uma colareia, disse sim, desespera só. Se você não me der, filho, eu vou morrer. Só aquele momento que você quer contar para o teu marido, que eu mostro da tua amiga, para dizer, preciso de oração, aquilo que só Deus pode fazer. Para de cobrar do homem, aquilo que só o Senhor pode fazer. Para de cobrar daquilo, gente, do líder, do pastor, aquilo que só Deus pode fazer. O texto diz que passou o tempo, e Deus se lembrou de Raquel. O Senhor abriu a Madre de Raquel. E sobre a Madre de Raquel, nasce José. Ele é. Para que Deus pudesse manifestar o que Ele havia cometido, Ele vai criar um cargo que não tinha no Egito, o cargo de governador. Eu imagino Raquel olhando José que é sempre, José que é do sonho. E aí ele entra a vida de novo. Mas essa gravidez é diferente. E no dia que o pago, ela morre. Ela olha para o menino e diz, vai chamar a menina antes de morrer. Filma, meu amor. Jacó é quando o menino e diz, não, 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 eu não vou marcar. Eu não vou marcar esse cenário, por favor. Ele vai chamar filho da minha direita. Beija-me. Para a hora de você pegar o sentimento de dor, para a hora de você passar essa luta, levantar e dizer, não vai ser sofrimento. Vai ser alegria. Não, 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 não. Não, 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 não. É peste a mim. Eu imagino, José que nasceu sem mãe. Ele tem três bagaças e onze irmãos. Um adolescente dezessete anos de idade. Três bagaças. Você vai achar que o nosso adolescente é melhor, tá? Imagina que o Zé. O inimigo tinha tudo pra... Pra se guardar. Tem um cara que tem que se guardar. Tinha que reforça o meu tio. Porque a minha mãe... Tem três na braça e onze irmãos. Só que ao invés de escolher a tristeza... Ele proferiu que ele tava comendo. Sonhar e acordar a vida do Senhor. Em José... O Senhor vai cumprir a palavra. Ele vai dominar a vida. Só que ela só vem comigo. Gênesis, nossos caras. Aleluia. Capítulo de número 15. Lembra que eu falei que Deus está estabelecendo um novo tempo sobre... Fertilizar... Multiplicar... E dominar... Quem é? Amém. Amém. Olha o que o Senhor tinha dito a Abraão. Gênesis, capítulo 15, veste do meu doce. Ao porto do sol caiu confundo os sonhos sobre Abraão. E grande pravoro e cerradas trevas acometendo. Então lhe foi dito. Sabe com certeza que a tua possibilidade será peregrina em terra de Ea. E será reduzida a escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas também o julgarei... A gente aqui tem que sujeitar-se. Ou dominar-se. Sujeitar aqui ao mesmo lugar. Depois disso sairão com grande riqueza. E tu irás para seu pai e para o teu pai em paz. Será sepultado de doce venice. Venice. Mas a quarta geração do Abraão vai cá. O que Deus está falando aqui para Abraão? Abraão, você vai fertilizar. Você vai ver a multiplicação. Só que quem vai viver o domínio... É a quarta geração. Deus está dizendo a Abraão que o sábio seria fértil. Que rebelde a multiplicação. Que rebelde a José. José ia começar o meu domínio. Mas quem iria dominar a quarta geração? E quem é a quarta geração? Moisés. E aí eu vi aqui que Deus falou para Abraão. Que após quatrocentos anos de vida. Disse lá em Abraão. A tua quarta geração que vai viver o domínio. Aquilo que eu disse para Abraão. E aí o texto de Gênesis diz assim no capítulo 50. Antes que José morrer. Antes que José morrer. Ele está olhando a nação para dizer assim. Prometem para mim que quando eu morrer. Vocês não vão se juntar os meus nossos aqui. Imagina. Porque eu tenho certeza que Deus vai visitar vocês. Não é? Ele morre em dia de cinquenta. Esse capítulo um. Diz que se levantou para Abraão que não tinha conhecido José. Aí o texto diz assim. Ele começou a fingir o povo de Israel. Aí o texto diz assim. Quanto mais ele afingir. Mais o povo crescia. Quanto mais ele afingir. Mais o povo crescia. E a ideia que a gente afingir os homens. De bater nos homens. É para que eles não fossem na casa. Homens fortes. E as mulheres ficassem gestantes. Quando eles perceberam que bater neles. Não adiantava eles chegaram em casa. Tudo igual as mulheres variam. Ainda. Eles fartiam para tirar dignidade dos homens. Não adiantava. As mulheres chegaram em Jerábi. E o faraola tem um medítimo. Vamos assim de um jeito. Se nascer de milho. Joga no milho. As partenas hebreias foram contravadas. Vocês vão ser chamados Se for menino Mata Mas o texto diz assim Porém as parteiras se enviam a Deus De repente tem uma mulher Numa casa, o nome dela é Joquimete Joquimete está em casa e começa Eu dei a vida assim Começa Que assim Ai que dor nas cadeiras Gente, deixa eu lembrar uma coisa aqui Quem lembra o dia que pegou o resultado positivo Que estava grave? Quem lembra? É um negócio de um delírio Porque eu era estéril E eu passei um tratamento Então o negócio foi muito mal Então quando eu passava mal Eu tive que ir para o hospital fazer o beta para descartar a gestação Para tomar toda a medicação Para não ser aborto Então eu estava acostumado Eu estava passando mal no hospital Fazer os exames, descartar Porque era um dia geral Não tinha inflação Descartar, tomava o remédio, voltava para casa E a vida continuava Um dia eu contei passando mal Passando mal, passando mal, passando mal Daí vou fazer esse exame Fui lá fazer o beta Falei para a luz assim Ai me dá para os remédios Que eu tenho que tomar Eu falei, não, meu irmão Você me pegou o beta Não recebeu Gente, não pode dar a medicação Mas eu já sei Eu não estou grátis Você não está saindo para cá Não tem isso que me Nós vamos estar só Toscopando a dor Todo aquele processo Você vai para cá Remédio mais forte Os remédios mesmo Você não pode tomar E aí Eu fui embora para casa Para ser irmão Um dia inteiro Eu tenho que ser guardada De resolver Eu desci Não estava mais passando não E eu disse, não é? Oi, tu pega Cadê o exame? Aí o rapaz foi lá Que o exame E entregou a bérgica Aí eu saí com o exame Tchau Gente, o que feriu isso aqui? Eu estava passando Na enfermeira Eu falei, moça O que você quer ver isso aqui? Ela falou, quem é Maria? Eu disse Tchau Ela disse, parabéns, mamãe Eu saí assim Quem mais? Foi para um posto de saúde Pensando em trabalhar Quando eu vou voltar a casa Você está entendendo isso aqui? Você entrou aqui no sal Nossa, vai ser assim Eu estou cheirando Eu estou cheirando Eu estou cheirando Eu estou cheirando Imagina o jovem A bérgica acordando Que a mãe é com dor Nas caminhões O jovem Olhou para o marido E falou Você está indo trabalhar Ai, menino Eu estou com o jovem O marido Olhou para ela E falou, será? Tomara que eu seja Onde Porque se for O bom faraói Não dá para dar Uma conjeita Naquela ocasião Naquela época Os homens Trabalhavam Nas margens do rio Carregando pedra Para fazer as estadas Regíduos E as mulheres Trabalhavam em casa Fazendo cestos Eu imagino Joaquimete Profetizando Olhando para o marido Nela E falando assim Quando você voltar Traz um pouquinho De betume O que você quer De betume? Vai trazendo Ela acenda Processando Você já viu O meu mercado Acendo A mãe A grava Acendo Acendo A grava Acendo Imagina Você já estava Fazendo cestas de junho Proparando Cestas de junho Barriga crescendo Primeiro mês Segundo mês Terceiro mês Aquela época Não tinha que ir Para só andar Para saber os dez Pensa aí No coração dela No terceiro mês Os hormônios Da gente Ficam mais elevados Por isso que Tem bastante Tijol Naquelas coisas Fica imaginando Tijol Que aumenta O marido Chega de trabalho Olha para ela Tão feliz Com a gravidez Mas preocupada Com o que vai nascer Porque se for menino A sentença é morte Sexto mês Sexto mês Sétimo mês Oito mês Nove mês Ela começa De dois De quatro Manda chamar As quarteiras Chegou a hora De nascer Quem sabe A marida Está durada De fora Quando nasce A criança Alguém sai Correndo E volta Pegar Meu menino A mãe Desesperada Para a criança Não corre Vou ter que abrir O manto Meu menino Ela pega o sexto Lembra do sexto O texto diz Que ela cada Fertou O betume O betume É o mesmo Que Deus mandou Noé Passar na água Porque o betume Impede a água De mudar Sabe quando Você tem uma Infilinação Na tua casa Que você chama O pedreiro O pedreiro Diz assim Eu vou passar Manda Asfáltica Para impedir A infilinação O betume Tem esse mesmo papel Ela diz Que é para o marido Eu faço O sexto De julho Mas você Impede a infilinação E volta A mão Que eu vou Profetizar O meu marido Que nem veio Deus vai dar Estratégia A esse homem Para Betumar A tua casa Para passar Para o pastor Maric O meu marido Não é grande E daí Espiritualmente Você está Betume Para casa A infilinação Não vai ter Mais A água Não é Porém O churro É o mesmo Material Que depois Virou Papiro Que depois Se transformou Em papel Ela está Dizendo Eu vou Colocar O que eu Gerei Num cesto De churro Vou passar Betume Para a água Aventada Porque Se o material É papiro Ela está Dizendo O homem Está Dizendo Que a História Dele Vai Terminar Mas Eu Sei De um Deus Que sabe Escrever Uma nova História Moisés Moisés É a Quarta Geração De Amor Aí a Quarta Geração O homem Diz Vai Morrer A Quarta Geração O homem Diz Não Vai Nascer A Mãe A A Mãe Mãe Depois De Três Mãe Não Poder Mais Se Curar A Mãe Vai Levar Filha De Faraó Vai Pegar Moisés Vai Ser Criado Na Casa De Faraó Um Dia Moisés Estava No Cama No Pásco E Ele Ouve a Mossa Deus Fala Com Ele E A Mossa Apareceu Dizendo Para Ele Moisés Eu Vi Ouvi E Desci Eu Vi A Aflição Do Meu Povo Eu Vi O Amor Do Meu Povo E Eu Desci Para Livrar Meu Povo Eu Estou Falando De Quatro Geração De Mulheres Eu Estou Falando De Sara Que Aparentemente Era Um Lano Seco Que Esperou 25 Anos Para Ser Fértil Eu Estou Falando De Rebeca Que Esperou 20 Anos Para Multiplicar Algo No Seu Vente Eu Estou Falando De Raquel Que Esperou Olha Liberar O Domínio Sobre Egito Mas Eu Estou Pregando Também Sobre Joquebete Que Não Era Estéreo Mas O Seu Sonho Nascimento Da Criança Quase Foi Impedido Mas Só Diu Uma Palavra Deus Já Havia Dito Adão Eles Vão Fertilizar Eles Vão Multiplicar E Eles Vão Dominar Sabe Que Deus Está Dizendo E Moisés O Domínio De Deus Estabelece E Moisés Afora De Deus Estabelece O Domínio Agachou Becão Aramai Senhor Te Doce Aqui Vai Dizer Chegou A hora De Viver Essas Três Fases Chegou A hora De Viver Fertilidade Multiplicação E Domínio Fertilidade Multiplicação E Domínio Fertilidade Multiplicação E Domínio Não É Agora Não É Agora Por causa Da Pandemia Deus Já Fica Liberado Agora Ele Só Vai Cumprir Agora Ele Só Vai Cumprir Eu Ouvi Alguém Dizer Assim Para Migo É Melhor Se A Viver Porque Depois Dessa Pandemia Depois Da Pandemia As igrejas Não Vão Querer Nada Continerante Agora Já É Continerante Acabou O Ministério Continerante Fiquei Pensando Eu Devo Fazer Uma Postagem Do Isso Porque Todo Me Perguntando O Que Será Departamento Eu Sustentado Por Ele É Ele Me Sustenta Você Quer Que Fale Loucura Na Pandemia Foi a Pra Mais Comer Carne Outro Dia Eu Fale Com As Crianças Eu Tenho Duas Crianças Mas Tem Mais Coisa Que Eu Tenho Minha Irmã Ela Tem Dois Adolescentes Um De Quinze A De Doze Que Me Chamam De Tia Uma Família Deus Faz Com Solitário Viva Em Família Deus Criança Viva De Mais É A Norte A Tia A Tia Ela Falou Na Vila Marinha E Eu Parou Não Sei Se Vocês Conheçam Então A Tia Cita Cada Que Chega Lá Ia Pobre Quando Não Ela Vai Cada Chega De Pobre 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 Aqui Agora A Tia e o meu pai vai morando no condomínio de casa fechada, a casa é quase um barato aí eu saio do sacado e falo assim, passa o chão pra mim, nós vamos ter muito ganhos mas ela meia noite, as crianças dizem assim, tem um barato dele, a gente queria tomar sorvete eu falei, você quer tomar sorvete? é que assim, ela veio, eu falei, vamos lá, ela disse, vamos lá, porque eu sou a gente mais legal, né? não faz nada, eu faço com a mão no saco, eu escolho pipoca, eu digo, deixa eu dar pipoca quando eu tô comendo bolha, eu pego com a mão na cara eu falei, vamos lá, vamos tomar sorvete, peguei esse, coloquei no carro, eles pegaram o casaco tá, não sei o que, quando chegou uma sampa, ela pegou a sua casquinha, aí a minha demora foi sentada assim e eles tomam a casquinha, aí o maior dela foi assim, é gente, nós precisamos de glorificadores vocês tem noção, que meia noite, meia quarta-feira, a gente foi tomando uma casquinha, né? aí a minha filha foi assim, e em plena pandemia porque, porque só eles sabem, quando eles moravam num ponto só eles sabem, porque era mais pra eles dormirem, porque eu tinha espaço só os meus sabem, quando eu ia chegar perto de mim, pedir alguma coisa, e eu olhar pra lá e falar, por favor? mas o que você tá dizendo é isso? eu tô dizendo isso porque eu tenho autoridade de Deus pra dizer fertilidade multiplicação e domínio você que se sente com o Sara é sério tá do lado de um grande progênito, mas é cara do céu foi colocado em um grande lugar, mas parece que não tem expectativa do futuro já pegou a cara e falou, vai você, porque eu tô com a mentira o Senhor, por exemplo, chegou ao ativetismo você que teve a frustração no dia da noite igual a mentira quem sabe se frustrou, como ou não se torna e agora a vontade que você tem de pedir, meu Deus, o que vai acontecer comigo e ver alguém do seu lado gerando você não Deus tá dizendo a multiplicação está em você você que tá com o Raquel, pegando o colarinho de alguém falando, pastor, faz alguma coisa faz alguma coisa, faz alguma coisa de sério, de quarenta, não é o Raquel tá cobrando de homem cobrando de pessoas, o que Deus só pode fazer eu vim dizer que de você vai nascer de sério que vai começar a viver a liberação do domínio mas talvez tenha alguém aqui que tá com o João Quebet não é sério o projeto já nasceu já tá no meu colo tá até chorando já mas agora você vai ter que colocar no nível aí você vai dizer tem medo de dormir na tua mão tem junto mas quer ver uma nova história por quê? porque é uma promessa liberada eu vim assim com a autoridade de Deus pra dizer que não vai morrer e nem todas as fases não vai morrer do que Deus determinou porque não é sobre Sara não é sobre Rebeca não é sobre Raquel não é sobre o que a pede é sobre ele o projeto é dele é o nome dele que vai ser modificando se Sara não gerar ele levanta alguém que gê se Rebeca não gerar ele levanta alguém que botefique se Rebeca não aguarda mais ele levanta alguém que não entende olha o meu trabalho você coloca de pé em nome de Jesus rebanhando ele levanta alguém sabe o que eu entendi? o pastor Lebré caminhou em alguns dias são mais de 12 anos já me viu em vários níveis só que nesse tempo eu entendi uma coisa que não é sobre mim é sobre ele se eu olhar pra ele e falar Senhor eu estou com um galho seu ele vai dizer pra mim não tem problema porque você vai se divertir Senhor eu não vou ser desperdita de fundo do mundo eu estou olhando pra não eu estou olhando pra não eu estou caminhando embaixo da tua mesa e parece que a sensação que tem que eu não vou acompanhar o Senhor tem eu passei nos últimos a quatro anos atrás foi o pior momento a todos nós que já sabem eu disse agora já é agora agora eu não vou dar conta fiquei sozinha com uma criança de um ano aquela minha irmã que depois vai embora e uma de quatro tinha dia que eu não tinha dinheiro pra pegar um homem pra buscar ele na escola aí começava a chover saia na porta da escola e dizia mamãe a gente vai hoje é dia de brincar de tomar chuva eles diziam lembra a chuva caia a lágrima descia junto com a chuva e eu disfarçava de não ter falta pra colocar no bebê de um ano eu no processo um monte de gente falando que queria carulha daqui carulha de lá eu tinha uma agenda pra dois anos tronta alguém a pessoa se ligando por causa de carulha dizendo aqui você não sobe aqui você não prende aqui você eu entendi a pressão o signo do pano desesperado que você quer comer não conseguia cuidar das crianças e meu senhor você vai gerar você vai multiplicar você vai dominar você vai ser fértil você vai multiplicar e você vai dominar foi assim que nasceu eu continuo de joelho um dia Deus falou pra mim fique de joelho eu disse eu não aguento ele fique de joelho eu não aguento ele disse se você ficar de joelho eu te coloco de pé eu me rendi ao chão disse agora apesar da ainda o medo da dor disse eu não vou produzir nunca mais eu continuo de joelho então eu tenho propriedade de Deus para pregar essa coisa ele está dizendo é só o que eu tenho em você Isaías ele diz assim eu te chamo pelo meu nome eu te chamo pelo meu nome e te dou o meu sobrenome você é filho Deus está pegando hoje na mão o projeto eu estou falando porque Deus criou uma visão agora cala a chance Deus está pegando na mão agora o projeto e Deus está apresentando a luz espiritual isso foi isso aqui e Deus está dizendo diante de um grande tribunal de demônios esse projeto é meu Deus está dizendo diante de um tribunal de acusadores dizendo que vai perder que vai acabar que vai ser frustrado e hoje o Senhor está dizendo o projeto é meu a obra é minha o reino é meu nada ficará por fazer porque só eu desde que comecei a obra igual completa nós vamos fazer uma lua profética geralmente a gente pede para você estender a mão depois você vai colocar só no seu ventre sabe quem já ouviu do médico assim você nunca vai poder gerar sabe o que é sofrido escutar o choro com uma criança eu não sei qual é a área da sua vida que você não gera mais eu não sei qual é a área da sua vida que você não perdeu pela multividade mas o Senhor me conseguiu dizer vai partir essa vai multiplicar e vai viver o domínio sobre tudo aquilo que eu disse que me perderam coloca uma sobre o seu ventre profeticamente Deus conhece Deus aqui sabe o que está fazendo mesmo que seja o que isso não para que está meu quando eu estou da sua salva eu estou a te eu estou te pego que ele te recorre o ao mar que é o teu lugar quem mandou na cara rede quem mandou você dará forte para o mar a no lugar da aleluia Amém. Em nome de Jesus. Eu vejo como algumas roupas ressecadas. Eu vejo como útero infantil Eu vejo as pessoas que começam a gerar mais amor também Espiritualmente Deus está tocando E está dizendo Eu estou com uma certa sentença Vai acabar Eu estou com uma certa sentença 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 Nós estamos em guerra espírita Continua com a sua mão do Pedro Lembra das noites que Santa Mãe disse O projeto não nasce Lembra das noites que o Diabo disse Vai avontar Hoje Deus está dizendo Sente o projeto se movendo Mãe, Mãe, Mãe Essa é a vacuna do altar Essa é a vacuna do seu padre Essa é a vacuna Respura Vamos lá Deus conheceu a estrutura Sabe do que está pra ter O que se achar difícil Amar e ele exagerou Comentrou todas as suas lágrimas E contou a ti Nem o que ele te pegou E contou a sua alma E a sua alma E contou a minha reje E contou a sua alma I contou a minha reje E contou a sua alma E contou a sua alma E contou a sua alma Aleluia, eu louco Escute! 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 O que vocês acreditam? Também te pedem pra vocês. Escute! Enquanto eles estavam liberando a palavra aqui é como se o diabo querer dimentornar no vento dessas mulheres, dessas mulheres acendidas... É como se a palavra fosse liberada através da minha boca, mas o diabo impedisse de entrar e os descritos.. Chega atrás! O Senhor está dizendo No tempo de ouvir o diabo dizer que não adianta mais Orar a luz No tempo de ouvir o diabo dizer que não adianta mais Porque ninguém na tua casa conseguiu Ninguém viveu, acaba a luz O Senhor fosse vocês aqui nessa noite Inagurada Vai dizer que você vai gerar a água Que você não gerava Vai fertilizar a água que você não fertilizava Vai multiplicar a água que você não multiplicava Vai viver o domínio A água que você não conseguia dominar Olha o que aconteceu com o seu medo Nós estamos em guerra O Senhor é uma barata 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 Como alguém que não pode produzir Nunca mais A partir de hoje você vai começar a produzir Vai começar a gerar E o nome do Senhor vai ser dominado A gente vai tomar um direito Todos Tira comigo, eu estou bom Não, não, não Tira comigo, eu estou bom Mas multiplicar Multiplicar Envolver Algumas pessoas Vai começar a dominar E elas que não conseguiam dominar Uma delas é o corpo De inferioridade De achar que você não poderia ser Seu imenso O que você vai exercer Você vai dominar Esse sentimento de dizer Ah, mas eu não consigo Você vai dominar Mulheres, vocês não saem daqui Dominando áreas que vocês não conseguiam Tudo isso porque Moisés está vivo E Moisés é a própria chance E você Hoje eu vou querer Pede de Deus Ainda não consigo Vamos tomar Senhor, em nome de Jesus Eu abençoo esta graça As mulheres que recebem a função de oferta Todas as mulheres que estão Há um peso Muito grande E uma responsabilidade Sobrevivem Muito grande Nessa noite Só eu sei Como foi gerada Na minha existência Entranha-se Essa mensagem As coisas não vai acontecer Hoje Porque hoje Hoje é o símbolo Que se lhe cita Hoje é o nosso começo De uma gestação Mas o Senhor Me diz que daqui Quando Quando Foi o símbolo que me disse Se eu lhe disse Naquele fato Quando eu falava Daqui um ano Você vai confiar Eu lhe disse Pastor Nasceu Cheio em ferramagem Cheio em ferramagem Pastor Lembra daquele dia Nasceu Pastor Pastor Eu não vou ver Pastor 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 O Dito Me derrou o fé Pastor Pastor Mas vai na tua mão Pra morar É mais a tua mão É mais Percebe Que é o nome de Deus 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 Amém. Amém.